É só me reconforto, eu já não sei quem sou E falta um pedaço de ser meu Preciso me achar, mas em qualquer lugar estou O dano sem piça, eu vou Por se ser enrada, ou na tua lugar Quem sabe o que diz o Senhor E enquanto dar fé, seja o que Deus quiser Que amado é o mundo sem você Você me torpeceu e desapareceu Ou ficando sem ar O mundo me esqueceu, eu só escureceu Ou ficando sem ar Espera você voltar 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 Obrigado.